Muito obrigado, estou com muito gosto que estou aqui, tenho um enorme prazer em participar neste encontro, partigo quer com o professor Govas, quer com o meu amigo Adelino Cardoso, agradeço a organização, agradeço a vossa presença e vou direto ao meu tópico. Vamos saltar para o Japão e vamos falar de uma coisa um pouco diferente, de acordo com aquilo que eu pensei, falar mais sobre a questão como é que se comunica, não sobre o que é que se diz, mas como é que se diz. Pelo tempo que eu trabalhei sistematicamente sobre os jesuítas no Japão, uma das coisas que mais fiz foi ler cartas dos jesuítas, evidentemente, quer daquelas que lhes eram enviadas a partir da Europa, quer daquelas que lhes escreveram estando no Japão. E é um pouco a reflexão acerca deste sistema de correspondência global, que foi montado ainda no século XVI pelo Império Português, muitas vezes em articulação com o próprio Império Castelhano, que eu gostava de refletir convosco. Eu acho que eu tenho escrito em tudo, há muito tempo que escrevo e ensino nesta matéria da expansão, insistindo muito no facto desde que se passou Cabo Jador, que se começou a construir a globalização nos nossos dias. E, em grande medida, esta amplitude da correspondência que se criou e que se estabeleceu entre a Europa e o Japão, é muito um exemplo deste fenómeno. É uma correspondência que tinha dois canais, começou a obter só um canal, o canal da conexão do Japão com a Índia e da Índia, depois pela Cota do Cabo com a Europa, primeiro Lisboa e depois Roma, no caso dos jesuítas, Lisboa, no caso dos oficiais laicos portugueses, e que a partir dos anos 90 do século XVI ganha uma alternativa mais rápida, mas politicamente controversa, que é a via das Filipinas e do México. A partir do momento em que isso é viável, apesar do pouco interesse que havia nas relações comerciais, ou do nenhum interesse que havia por parte de Macau e por parte dos jesuítas no Japão, da comunicação com as Filipinas e com os mercadores castelhanos que estavam instalados em Manila. É, portanto, um processo diferente daquilo que falámos anterior, de que nos foi aqui falar anteriormente, é um processo que ignora a comunicação que é possível fazer-se através da Rússia, que ignora a comunicação que é possível fazer-se através da Pérsia. É bom não esquecer também que estamos a falar de um sistema que é precoce, por comparação com o da China, é anterior, é estabelecido desde que São Francisco Xavier desembarca em Kagoshima em 1541, chegou em 1549, na verdade as primeiras cartas de Xavier escritas no Japão são publicadas em Portugal logo em 1551, no timing exato, que é o timing da correspondência, ou da comunicação entre o Japão e a Europa, que são cerca de dois anos. E não é por acaso que as primeiras cartas que Xavier escreve assim que desembarca no sul do Japão são impressas em Portugal assim que cá chegam, e significa que são impressas dois anos depois. Mas, portanto, há esta questão, que me parece que é... ou este timing, que é o timing que me fascina. fascina-me porque, apesar da distância, portanto, em si, apesar da distância, nós o que nós apercebemos de que, na forma como escrevem os protagonistas daquele tempo, mesmo escrevendo uma carta... quando escreve uma carta no Japão, se está a ser para a rua, sabe-se que a resposta chegará na melhor das hipóteses em 3 anos, e quando escreve para a Europa, sabe-se que a resposta chegará em 5 anos. Mas, psicologicamente, a carta está escrita, como nós escrevemos hoje, um mail a dizer... e que espera que uma hora depois tenha uma resposta. Isso é o aspecto que mais me fascina. Quando eu estudei isto ainda não havia mails, e, portanto, também não era assim tanto, mas era quase. Portanto, há 20 anos atrás, quando eu preparei o doutoramento, não tínhamos ainda uma aceleração tão forte, mas, de qualquer maneira, já a comunicação era imediata, ou quase imediata. E o mais extraordinário é exatamente este processo, é o processo da psicologia da correspondência, que não me parece que tenha mudado muito, a não ser na expectativa que nós hoje, quando não respondemos a um mail ao fim de meia hora, já está alguém a reclamar, nunca mais me atendo, não respondo, é mal educado, essas coisas assim. Mas, tirando esse pequeno pormenor, a expectativa... O Luís Freire tem um... Isto devemos ver... Isto tem vários mecanismos, e é isso que me parece que é importante realçar. Tem vários mecanismos, porque a distância tanto pode servir como desculpa para muita coisa, como pode também servir para angústias, e ao mesmo tempo é a perceção de que quem vive no Japão, por exemplo, vive a realidade de Portugal com dois anos de diferença. Ou seja, Dom Sebastião só morreu no Japão, por exemplo, em 1580. Por exemplo. Como disse o Nussociação, disse tudo. Entre os resultados... O que acontece na Europa é viver no Japão ano a ano, mas com dois anos de decalagem. E, portanto, as pessoas vivem numa realidade completamente diferente. Eu acho que isso é outro aspecto que eu acho que é particularmente fascinante, é que as pessoas... E, de facto, as pessoas organizam-se, habituam-se. Eu hoje, de toda maneira como nós nos organizamos, não conseguimos conceber uma coisa destas, nem pensando em explorações planetárias, porque a velocidade que a comunicação... Também dentro do sistema solar seguirá, também não permitirá que a pessoa fique dois anos à espera de uma informação sobre o planeta Terra, a não ser quando darem de galáxia ou coisa assim. Portanto, nós não temos... Há muitas deducções, os mecanismos mentais do século XVI, nesta comunicação de longa distância, que eu creio que nós, seres humanos de hoje, nunca poderemos experimentar o mesmo tipo de circunstâncias. E, por isso, me parece que isto é bastante... É um tema que, para mim, me fascina particularmente. Antes de entrar na correspondência, mesmo que gostava de... Por reação àquilo que nos foi apresentado o professor Goulvers, particularmente, de dizer que a penetração da Europa no Japão é razoavelmente diferente daquela que ocorreu na China, e deste elenco de dinâmicas, deste elenco de dinâmicas que nos foram aqui apresentadas por o professor Goulvers acerca da forma como os europeus se manifestaram na China, no Japão é diferente, e há menos, portanto, os livros não contaram da mesma maneira. Por exemplo, não há... Não há sequer a capacidade de... Não há nenhuma preocupação, não é? Nós sabemos que o Manuel Dias Sénior traduziu o Galileu rapidamente para o chinês, não há qualquer preocupação no Japão de ter traduções nem do tempo, nem de outros tempos, a única coisa que se traduziu foram as Fábulas de Esopo, basicamente, tirando textos religiosos da cultura ocidental, o único texto que eu tenho em memória que foi traduzido e impressa em Nagasaki, são as Fábulas de Esopo. E, portanto, estamos num patamar muito diferente, também, naturalmente, porque a natureza das relações de Portugal com o Japão, apesar da proximidade da relação à China, foram bem diferentes daquela que houve com a China. A relação com o Japão é uma relação baseada no comércio, indiscutivelmente, assente numa curiosidade enorme, porque o Japão, pertencendo, no fundo, ao mundo euroasiático, estava isolado, e, portanto, a chegada dos portugueses corresponde a uma revolução no reconhecimento do mundo exterior, que não representou para a China, de todo, e essa revolução leva a que os japonês são mais preocupados com a geografia, ficam ligeiramente interessados pela medicina, mas não ficam interessados por uma série de artefactos, mas sim pela geografia e pela cosmografia, sim, mas não pela filosofia, não foi tema que se tem a ser aprofundado, e mesmo do ponto de vista da religião, há uma diferença substantiva entre o que foi a transmissão da religião cristã no Japão por comparação com a transmissão cristã na China. Na China, os jesuítas tiveram que, os jesuítas, os missionários, tiveram que, desde o início, ao terem que traduzir, ao terem que falar chinês, tiveram que se, não puderam fugir ao pântano do caráter chinês, ou seja, não puderam fugir. Há a questão de que, quando a tradução não é literária, não há uma tradução abstrata, a tradução tem que encontrar um caráter, e quando encontram um caráter, encontram um sinal que tem, naquela altura, 3.500 anos de história, pelo menos. E, portanto, não é a mesma coisa. Seja qual for o caráter que seja encontrado, para dizer missa, igreja, seja o que for, esse caráter não é, não é uma abstração como é deusu no Japão. Deusu no Japão, mas os japoneses não perceberam nada, está bem, mas também não perceberam, mas também não confundiram com nada. A vantagem, não é vantagem, a diferença entre o que é a missionação na China e a missionação no Japão, é que a missionação no Japão rapidamente entra numa dimensão de abstração, em que os japoneses podem não ter percebido nada do que é que é o cristianismo, mas pelo menos não confundiram com nada. Enquanto que na China, toda a tradução é uma confusão. Toda a tradução é a penetração de um conceito germinado, por mais que se subuniversalista, na civilização europeia, na civilização da Ásia do Ocidente, da Eurásia do Ocidente, que é articulado com um caráter que tem uma história própria, tem uma tradição de 3.500 anos de história, que se sobrepõe, na leitura de um chinês, que se sobrepõe fatalmente ao conceito a priori que ele trazia quando chegou trazido pelos jesuítas. E essa diferença é significativa e leva aqui exatamente, no caso do Japão, o que tem ocorrido é sobretudo uma transmissão da religião baseada em conceitos abstratos, que são traduzidos para palavras que são reduzidas ao catacana, portanto, para palavras estrangeiras, e, portanto, rapidamente fugindo à confusão com as palavras chinesas. E, portanto, no caso da China, houve uma necessidade, então, assim, entrar no campo da filosofia, houve uma necessidade de entrar no campo da matemática, porque foi a forma, como sabemos, de poder aliciar ou seduzir ou impressionar os mandarins, o próprio imperador, a corte imperial, e de mostrar que a civilização europeia barra cristã tinha capacidade para dialogar e, em alguns casos, para se sobrepor intelectualmente, o suficiente para serem bem vistos em relação à civilização chinesa. Nada disso é preocupante, nada disso é um problema no caso do Japão, naquela sociedade dos senhores feudais, e, portanto, esses tópicos não estiveram em equação. O que há é uma correspondência, e a correspondência em contrapartida, a missão japonesa é muito mais numerosa do que há uma vez foi chinesa, no auge da sua missão os jesuítas têm 140 religiosos no país, ainda que 71 sejam irmãos japoneses, mas têm 140, mas têm cerca de 60 europeus, quase todos escrevendo para a Europa todos os anos. Este grupo é um grupo determinado, é um grupo forte, é um grupo que tem boas relações com os daimios locais, e essa, mas que não, mas que, uma vez mais, se isto não tem a preocupação com as questões, com as questões filosóficas, o cristianismo, aparece, consegue-se apresentar como verdadeiramente ocidental, ainda que, depois de imaginar os japoneses, a gente não tem bem noção do que é que há e nesse aspecto até o recente filme O Silêncio é exemplar disso, pela forma como mostra aqueles japoneses apontarem o que é que é o paraíso, como é que é o paraíso, claro que ninguém sabe, também os japoneses também não saberiam, mas ao mesmo tempo as dúvidas representam em grande medida a forma como uma mensagem que vem do Ocidente encontra receptividade, mas numa receptividade aberta e não uma receptividade orientada por conceitos anteriores. Dos poucos objetos, por comparação com os poucos objetos que permitem a comunicação do mundo ocidental são alguns, podemos falar dos mapas, aí sim, a revolução é como disse geográfica, alguns relógios e depois a espingarda que não tem tanto a ver com o processo de transmissão cultural. Três ou quatro notas que eu gostava de deixar acerca desta questão da comunicação. Primeira, é a questão do tempo e na questão do tempo, por um lado, a questão do tempo funcionou com dois tipos de problemas, inicialmente deixa os missionários no Japão perdidos, porque reparem, eles têm uma dúvida e o Japão vai colocar imensas dúvidas, se perguntam para a Índia demora três anos a vir a resposta, se perguntam para a Europa demora cinco anos a vir a resposta e com a sensação um bocado que eles devem ter tido rapidamente de que a pergunta que eles faziam ninguém a percebia lá fora, quer dizer, eles quando fazem a pergunta eles têm uma vontade, nós temos logo em nós termos e isso publicámos aqui no Boletim do Português e a Penicidade e se precisamente há um texto interessantíssimo que está nos manuscritos na livraria aqui da Torre do Tombo que são uma série de 45 dúvidas que os jesuítas do Japão puseram puseram para o exterior e foram respondidas na Índia e sendo respondidas na Índia foram quase todas mal respondidas do ponto de vista do interesse dos jesuítas já aí falam na questão do Araquiri que depois vai ser voltado a trazer por Freud e dizem aqui a pessoa quando se mata salva não sei quantas pessoas é como morrer pelos outros mas claro não é pessoa matar-se está fora de questão e portanto dizem que não mas há coisas mais básicas como o filho o filho é batizado mas o pai era gentil e tem que ser o filho tem que ser o filho a acender a pira onde vai ser queimado o corpo do pai pode ou não pode dêem e dizem que não e estas coisas são coisas complexas mas dizem que não ao fim de 3 anos portanto o pai já tinha morrido entretanto a coisa era um bocado mais se estiveres bem já estava portanto a coisa era um bocado complicada deste ponto de vista e esta demora leva a que os jesuítas depois comecem a pensar bom então vamos cá resolvendo os assuntos conforme pudermos e é por isso que nas cartas naquilo que circula fora do Japão se julga até 1575 só há um jesuíta japonês que é o Silo R e o Irmão Lourenço porque esse é dito com todas as palavras que é japonês e depois quando de repente finalmente a questão é autorizada pelo Valignano de repente se afechada já há 12 mas os outros 11 não tinham sido divulgados nunca cá fora então era uma coisa ou pronto eram divulgados mas é o Irmão Cosme o Irmão Cosme só assim não vai lá o Irmão Damião o Irmão Damião é o Damião Damião mas nunca diziam Irmão Damião japonês depois passam-nos assim temos estes outros são japoneses portanto podia-se esconder coisas podia-se esconder coisas por causa da distância ou podia-se acelerar processos o caso mais óbvio é quando o próprio Valignano que é o visitador que embora represente o padre-geral não é o padre-geral e tem de pedir tem de dar as expressões a Roma quando o Valignano aposta definitivamente na criação de um sacerdote de um conjunto de um corpo de sacerdotes japonês que depois da ordenação dos três primeiros chegou a carta a dizer que não e ele respondeu que paciência já está já está e portanto e depois continuaram depois quando o D. Luís Serqueira ordenou 16 japoneses como sacerdotes estavam 14 vivos estavam 14 vivos quando ele morreu o que para o tempo o que para o tempo é um caso excepcional no contexto da igreja da igreja missionária católica do final do século XVI início do século XVII e aí foi foi a correspondência a lentidão da correspondência que permitiu que se portanto se tomassem decisões que noutras circunstâncias nunca se não se tomariam ou com outra proximidade não se tomariam e nós sabemos que assim como os primeiros japoneses são admitidos na Companhia Vogue em 1556 tanto muito pressa e também Manoel da Nóbrega no Brasil imediatamente admitiu ainda nos anos também nos anos 50 admitiu pelo menos dois índios como irmãos da Companhia pelo menos como estavam muito perto os índios foram puxados para a Évora imediatamente assim que ele escreveu para Lisboásia que tinha índios foi lá alguém busca os pôs para a Évora e nunca mais fala de índios jesuítas no Brasil do século XVI porque aí a proximidade o controle era completamente diferente e tem a ver com a correspondência também é uma correspondência que vem num instantinho apesar desta distância muitas vezes quando as discussões são acaloradas nós sentimos que como vos disse que eles estão prontos para preparar uma resposta o Luís Frois tem uma carta admirável nos anos 70 no auge da crise da disputa entre ele e Francisco Cabral acerca da acomodação que é desempatada a favor de Frois por Alexandre Valignano tem uma carta para Rumi em que diz eu estou pronto para ir aí e explicar tudo portanto é aquela coisa a leitura da carta parece que ele está de mala feita espera só manda o mail manda o sms e se lhe disserem resposta compra logo o bilhete vem embora para aqui ou seja o espírito da carta era como se agora dissesse para alguém em outro sítio qualquer do mundo eu já fiz a mala chama que eu vou aí ter consigo e portanto se eu me chamar eu vou à net compro o bilhete e estou aí daqui 24 horas como se pode estar em quase qualquer parte do mundo hoje em dia o espírito da carta é este chama que eu vou uma coisa mas quando ele só daqui ele só receberá a nota de chamamento daí a 5 anos e portanto se isso acontecer significa que ele estará em Roma daí a 7 anos isto permite-lhes também perceber por exemplo que há um provincial que é o provincial agora falha o nome mas é o provincial que sucede ao Pácio que é outra vez português que é finalmente outra vez um português que há uma grande expectativa por parte de todos porque tem sido companheiro do próprio bispo mas depois que é um desastre é um desastre e ele no fundo governa a província durante 5 anos e foi despedido na volta do Correio porque ele começa a governar o Japão daí assim que começa a governar o Japão começam a chover em cartas para Roma a dizer que este provincial não presta que este provincial bem não vale a pena aqui enumerar a conjunto de defeitos que são apontados ao provincial da companhia no Japão e a verdade é que bastaram essas cartas que demoram 2 anos e tal a chegar a Roma e no entanto ele toma ele torna-se provincial em 11 e em 16 já está admitido portanto é admitido na volta do Correio mas isso significou que governou 5 anos o Japão numa situação que é um momento da expulsão em que portanto vale o par de Valentim Carvalho em que ele é esferno portanto é um momento da expulsão é ele que comanda é ele que traz uma parte dos jesuítas que são exilados para Macau e portanto é nesse momento de crise numa situação de crise se é muito confortável poder fazer o que se quer sem ter que jogando com a distância com a Roma por vezes numa situação de emergência de aperto a distância leva a que a missão tenha estado de facto quer dizer para quem lê atentamente aquelas cartas percebe-se percebe-se que é um que são tempos de muita angústia porque em 20 e tal padres que escrevem para Roma são não sei de cor mas se forem 25 24 escrevem e está uma desgraça se há um que diz ah isto está uma maravilha percebe-se que é um é aquilo que beneficiava de qualquer coisa porque isto está uma maravilha agora estamos muito bem nesta missão todos os dias isto há uma desgraça e enumeram coisas que eram tão graves que como vos disse Roma demite Valentino Carvalho na volta do Correio mas isso significou 5 anos de governação 5 anos de governação do Japão imagina-se só para perceber isto quer dizer a regra dizia que eram 3 anos para governar uma província mas exatamente a distância fazia com que no Japão os governos tenham sido quase todos 10 anos mesmo este padre Valentino Carvalho é mais curto precisamente por causa do que correu mal finalmente porque o tempo urge só dizer que além de haver esta dimensão há mais duas coisas ainda há a questão da dimensão a partir dos anos 90 há a possibilidade de escrever pelas Filipinas escrito pelas Filipinas significava que em vez da resposta de chegar em 5 anos podia chegar em 3 o que era muito mais rápido para essa via mas era a via do Império Espanhol o Império Castelhano era a via do Império Português e se penaliza e os víticos do Japão ainda para mais não querem que os mendicantes de Manila entreguem no Japão os mendicantes de Manila querem entrar no Japão portanto há uma crise muito forte de qualquer maneira aquilo que tem a experiência que eu tenho pelo Bispo Alistarqueira é que ele escrevia 5 cada carta escrevia 5 cópias 3 seguiam por Macau 2 seguiam por Manila mas por exemplo com muito medo que as cartas fossem lidas e que fossem tanto e que houvesse ali portanto perceba-se que a tensão era muito forte Valiano chega a escrever que devia haver um muro no Pacífico que impedisse comunicação o comércio entre Manila e Macau mas quer mandar o correio por lá portanto quando o Valiano fala no muro é um muro para espanhóis não é um muro para todos é só para espanhóis para impedir que os espanhóis então viessem e viessem para Manila última coisa é dizer que apesar da distância enorme a questão que de facto as autoridades as pessoas que estão em Macau as pessoas que têm Nagasaki têm de facto ou estão espalhadas pelo Japão têm uma rede têm uma rede de correspondentes no caso do Bispo do Japão eu identifiquei mais de uma dúzia mas ele escreve a Macau e escreve para todo tipo de autoridades que há em Macau escreve a Malaca escreve para Goa e em Goa pelo menos para o vice-rei ou o governador que está no cargo e para o patriarca ou para o orçobispo escreve para Lisboa para os governadores de Portugal para o Bispo de Lisboa para o Provincial de Portugal da Companhia de Jesus escreve a Madrid para o Rei escreve para Roma para o assistente da Companhia que é o assistente das províncias de Portugal escreve ao Padre Geral escreve ao Papa inevitavelmente e portanto só o Bispo de Lisboa tem uma rede enormíssima e depois dizer que esta rede permitia também os mimos permitia todos os negócios eu tenho casos jesuítas que mandam com potas para as irmãs aqui em Portugal mesmo vindo lá há o Padre Girão chefe para a sua irmã Giroa ou para ou para dar várias coisas do género também objetos caixas lacadas há quem peça há um Padre que já está na fase da perseguição e diz eu aqui não consigo já não consigo desculpem lá mas já não consigo já não consigo encontrar caixas porque estou sempre escondido portanto não me peçam mais coisas dessas mesmo para mesmo para um Padre que está já escondido ainda se pediam coisas ou também este mecanismo permite mandar por exemplo sangue de mártires que é uma das coisas então neste ambiente da contra-reforma é uma questão muito forte mas também sabemos que há o envio de objetos de objetos com o sinal do martírio com o que se pretende com o que se procura enfim por razões mas no âmbito das suas relações pessoais que tem ter o máximo de comunicação só para dizer que embora seja um tipo de documentação muito rara de nós encontrarmos porque pouco enfim porque pouco ou nada sobrou basicamente a história dos jesuítas no Japão faz-se com a documentação que eles enviaram para Roma aqui em Portugal há pouca coisa há alguma coisa que está em Madrid também mas o essencial da comunicação que nós descortinamos está em Roma agora pelas cartas que eles escreveram adivinhamos quase todas as outras que eles não escreveram é possível através de cada carta que eles escrevem adivinhar mais 4 ou 5 que eles escreveram outras pessoas e que dizem fazem a minha ilusão ou dizer agora escrevi esta depois outra coisa e com isto termino já me estou a ceder mas que é um pecado extraordinário também e que nós não conseguimos acho que são processos mentais que nós não conseguimos interiorizar mas que eles tinham disse-vos que em regra nos séculos XVI de facto eu não tenho dúvidas porque a nau chegava certinha no século XVI todos os anos eles fazem a atualização do ano anterior mas que é com uma decalagem de dois anos portanto em 78 sabe o que aconteceu em 75 em Portugal ou em 76 em 79 sabe o que aconteceu em 77 portanto vão acompanhando há dois anos atrás vão acompanhando uma história certinha quando chegam ao século XVII por causa dos ataques holandeses porque as coisas mudam chegam a receber cartas de três anos de uma só vez para atacar e portanto de repente chega-se uma informação acelerada e depois podem estar mas podem estar dois, três anos de saber nada do que se passa fora porque depois Nagasaki chega a estar bloqueada várias vezes e isso leva a que a correspondência tenha uma enorme dificuldade em sair também exatamente por estarem num extremo do mundo muito pendentes da navegação há vezes há cartas em que o bispo diz eu sou o que ia sair no navio do pé de Edó que é de Tóquio portanto mandei logo escrevi uma carta e mandei por correto para ver se ainda vai também por aqui portanto havia ao mesmo tempo estes missionários que estão perdidos no fim do mundo para todos os efeitos no extremo da Eurásia que revelam psicologicamente uma necessidade permanente de comunicação e portanto não só estão ávidos de que cheguem cartas como estão ávidos de enviar cartas e portanto sempre que têm a noção de que vai sair um navio que seja controlável imediatamente enviam correspondência nem que tenham escrito outra carta no mês anterior há portanto também é outra das características da comunicação a partir do Japão é esta quase necessidade imperiosa de comunicar de dizer o que é que está a acontecer insisto mesmo que tenham acabado de enviar mensagens cartas no mês anterior bom são traços gerais do que é esta questão que eu acho que insisto que acho que nos escapa como acho que nós não temos capacidade mental hoje para perceber isto acho que do ponto de vista da mentalidade nós estamos completamente estamos numa situação num mundo completamente diferente e não há como perceber o que foi a experiência da vivência do tempo à distância por parte dos jesuítas do Japão obrigado obrigado